Música Mori, o tempo no fundo do bolso Só Deus sabe do meu sufoco Do que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Talvez besteira foi um pouco Me enveltei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra te arrepender E justo agora esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha fé de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem continua Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Não compensa Teve tanto tempo pra te arrepender E justo agora esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Minha vez que você faz com essa saudade sua Nem vou continuar 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 Teve tanto tempo pra te arrepender E justo agora esqueci você Você vem com esse papo de saudade sua Você vem com esse papo de saudade sua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou a minha fé de te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar